Olha a melodia Veio querer ser golpe, pra nós que é tralha É só pau e água, papira emocionada É só pau e água, papira emocionada Nós seguimos estacos Nós seguimos estacos Nós seguimos estacos É só pau e água, papira emocionada É só pau e água, papira emocionada Olha a melodia Veio querer ser golpe, pra nós que é tralha Veio querer ser golpe, pra nós que é tralha É só pau e água, papira emocionada É só pau e água, papira emocionada É só pau e água, papira emocionada